No vídeo de hoje, a gente vai fugir do Sonic Tapes do GTA V, uma missão exclusiva feita pela equipe do canal Scorpion Gamer, que a gente vai testar. Vai ser assustadora, mas eu tenho certeza que a gente vai cumprir esse desafio. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Bem-vindos a mais um vídeo. E olha, galera, Sonic Tapes tá bombando demais. Vocês pediram pra eu trazer alguma coisa sobre isso. E tô aqui com uma missão. E a primeira missão que a gente tem que fazer pra encontrar e tentar derrotar esse tal de Sonic Tapes é pegar esse boneco do Sonic. Porque, cara, sinceramente, se eu vejo um boneco disso aqui na rua, não pego nem que a pau. Boneco da China estranho, mano. Tá maluco, mas vamos lá. Missão dado, né? Tem que pegar. Bom, e agora a gente tem que levar, então, esse boneco pra casa do Michael. Eu não sei o porquê, mas pelo visto, vai amaldiçoar o Michael. E, ó, pra quem tá perdido nessa parada, o Sonic, ele é o Sonic, a gente conhece, né? Ui, fora, rápido pro lado, rápido pro outro. Só que daí criaram o Sonic Tapes, que é tipo aquele Sonic.exe que tinha daquelas versões de terror e tal. Só que agora um pouco mais assustador. O bicho tem umas quatro patas, grandão, anda estranho. É uma parada medonha, mano. Que é pra botar medo na criançada, coitada. Ó, dá uma olhada nisso aqui, guys. Olha que bicho opilante, mano. Os olhinhos do Sonic minúsculo, cabelão, obviamente, né? A galera disse que minha última foto do Instagram era parecendo o Sonic, o cabelão pra trás. O que você acha? Comenta aí. Tem até uns desenhos aqui do Sonic Tapes. Esse aqui é o ex-um, mano. É um bicho com um milhão de dentes, pequenos olhos, anda igual cachorro, tem patas de Sonic e tem tenizinho. Bom, já tô com o boneco aqui do Sonic e a missão agora é entregue para o Michael o boneco. Ok, velho. E aí, Michaelzinho, tudo bom, cara? Trouxe o presente pro C? Ok, o boneco brotou. Obrigado, Franklin. O Jimmy vai ficar muito feliz com o presente. Tá. Eu não sei vocês, guys, mas se alguém aparecesse com aquele boneco, um boneco, que quando a pessoa fala que vai te dar de presente, aparece do nada e fica voando na sua frente, eu não aceitaria esse presente. Não sei você, mas eu acho que não é um presente muito interessante, sabe? Rapaz, não brinca comigo, não. O céu do GTA geralmente ele é azul. De noite fica preto, né? E meio escuro e tal. Mas geralmente azul, vermelho, não é normal, não. Vá até o quarto do Jimmy. Oh, meu Deus. Opa, Michael, com licença, cara. Desculpa invadir a sua casa. É, espero que você aproveite a vista linda que tá lá fora. Olha essa vista aqui, ó. Olha que vista maravilhosa, mano. Espero que... Aí, ó. Aí, ó. Começou. Começou a musiquinha. Oh, meu pai amado. Opa, Jimmy. Tudo bom, cara? Que isso, velho? Jogando um coffee dutch, cara? Não tá me ouvindo, não, né? Mas, ó, pelo visto, ele gostou aqui do bonequinho. Deixou na estante aqui do lado. Vai dormir com o boneco. Grande chance de amanhã você não acordar, tá bom? Então, acesse o computador do Jimmy. O que tá do lado do Sonic, né? Então tá. Pressione E para navegar na internet nesse computador. Tá bom, então. Peula! Bosta! Sabia que ia ter alguma trollagem isso aqui. Ô, seu nerd. Você não viu nada que aconteceu, não? Aí, ó. A TV desligou. Ah, mano, isso aqui tá amaldiçoado. Nossa, eu tô arrepiado, velho. Olha isso aqui. Ô, Michael. Teu filho tá louco. Ok. É só cair a luz. É normal. É que aqui em Curitiba sempre tá caindo luz também. Normal. Às vezes falha, copel, porcaria. Acontece, mano. Faz parte, né, Michael? Não tá muito boa a energia aqui também, né? Não é normal, não. Ah, valeu. Então, pessoal, tamo junto. Foi muito bom ficar por aqui. A porta não tá abrindo. O boneco não é seu. O boneco tá com o Jimmy em minha defesa, velho. Eu não tô fazendo nada, mano. Ah, tá bom. Tá bom. Eu consigo pegar arma ou não consigo pegar arma. Beleza. Meu Deus, onde é que eu tô? Pelo que eu tô entendendo, a gente tá aqui no Sonic Tapes. Num mapa do Sonic Tapes, pessoal. E o que eu tenho que... Ah, já sei o que eu tenho que fazer aqui, velho. Nossa, já sei muito. Ao menos uma diversão, né? É basicamente tentar não morrer, obviamente. E descer no escorregador da morte. Bom, vamos lá, né? Primeira tentativa de não morrer nessa luva aqui. Vai. Pula. Beleza. E agora vai começar o escorregador. Pra quem tava com saudade do escorregador no GTA, isso aqui não é dos melhores não, né? Isso aqui é um pouco mais perigoso. Mas pra quem tava com saudade, tá aqui, ó. Tá. É um escorrega normal. Só que a gente tem problema que são essas luvas aqui, ó. Do Sonic. E elas ficam batendo no Franklin. Se a gente for pego por uma delas, possivelmente o Franklin vai ser esmagado e vai de F. Só que eu não faço ideia do que tem no fim. E tá, Prula. No fim desse escorregador. Tá. Pega impulso. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aí, ó. Atravessei uma luva. E o Franklin tá sendo arremessado pra frente. É. E a gente vai descendo, descendo, descendo até chegar no final. Meu pai amado. Múcio vai entrar de boca no Sonic Tapes. Eita blasqueira. Tá, eu não sei se eu fico assustado. Não tá mais tão assustador. Na real, tá divertido agora. Ih, caramba. É, agora não ficou, não. Bom, eu acho que tem que continuar a sequência do escorregador, pra falar a verdade, guys. Tá, tá. Beleza. Mais um escorregador aqui de boca pro Sonic Tapes. Simbora, 3, 2, 1. Eita. Nossa senhora. Mano, imagina uma parada dessa aqui dentro do GTRP, guys. Que da hora que seria. Um monte de gente do GTRP tentando sobreviver aqui ao Sonic Tapes. Um monte de gente caindo no descorregador. Caramba, tô sendo arremessado pra frente e pra trás. Tô sendo feito de boneca aqui. Coitado, Franklin. Imagina isso aqui no GTRP. Que massa que seria, guys. Queria ver se dava pra botar esses mods, essas missões malucas lá. Agora, olha o tamanho desse descorregador aqui, véi. Tá, preula. Nossa senhora. Foi entrar. Eita, nossa. Foi arregaçada. Fui lançado pra dentro do negócio. Lá é ele. Que doideira, véi. Bom, e essa daqui parece a descida final. Eita, lasqueira. Não, descida final pra pro chão, né? Importante que do chão não passa. Por sorte que eu tenho paraquedas, mano. Tá maluco, véi. Que parada bizarra que foi esse corregador. Olha só da onde que a gente foi. Lá de cima, mano. Você não pode escapar. Tá, o bicho tá por aqui, guys. Eita, preula. Caiu um meteoro aqui. Meteoro da paixão. Ah, não é da paixão, não. Filha da mãe, agora eu mato. Agora. Ih, cara, eu matei o de trás. É só o espírito do bicho aqui, véi. Eu consegui ser atropelado, mas não consegui matar ele. Oxi, oxi, oxi. Não, agora eu pego. Agora eu pego. Droga. O bichinho sumiu, véi. Mas apareceu uma nova missão. Encontre os três artefatos do Sonic e destrua eles. Ok, oxi. Beleza. Deixou um carro aqui de presente pra mim. Não faz sentido você entrar no carro que o demônio deixou aqui pra gente. Mas, nesse caso, eu vou entrar mesmo. Tá, beleza. Pelo visto, tá marcado em alguns lugares aqui do mapa, pessoal. Três artefatos. Artefato seria, por exemplo, o que dá poder a algum bicho sobrenatural. Então, possivelmente, tem três negócios que estão dando poder pro Sonic Tapes. E a gente tem que destruir esses negócios pra parar os poderes dele. E assim, dar o fim no Sonic Tapes. Eu acho que é essa a ideia. Olha, eu cheguei na primeira localização, pessoal. E olha que parada bizarra, mano. Eu tava com saudade de GTA Mods. Porque você vê umas coisas que você não consegue nem imaginar que é possível, véi. Mas olha que negócio louco. Tô me sentindo tipo num filme, véi. As plataformas tudo voando e tal. Que doideira, mano. Tá, e pelo visto, o primeiro artefato tá aqui dentro, guys. Não sei como é que vai pra derrotar. Mas, como é GTA, mano. Deve ser na base do tiro. Esse artefato, na real, é o próprio Sonic? Ok. É o próprio Sonic ou não? Tudo é aí, mano. Vamos... Já foi. Primeiro artefato destruído com sucesso. Ah, aqui que eu não vou te derrotar. O que é o Sonic? Aqui, ó. Primeiro artefato, dei três tiros, o bichinho morreu. Fácil. O segundo artefato é marcado pra essa localização, guys. E pelo que eu tô vendo ali, tem um Sonic pegando fogo, mano. Eu acho que é pra gente vir pra cá, né? Já começou meio perigosa a parada. Ai, caramba. Já entendi. Hum, vai ser tipo uma competição aqui. Quem derrubar o outro ganha? Eu espero que seja isso aí, porque eu sou bom na motinha, véi. Pode vir, Sonic. Pode vir que aqui tem 10 anos de GTA, cara. É, não. Não pode vir. Não, não veio tão forte também. Não, peraí. Esse chão é falso. Esse chão é falso, mano. Não é um chão. É tipo um vidro invisível. Tá, pelo menos vai ser um duelo aqui dentro mesmo. Pô, agora o bicho vai pegar, guys. O bicho tá aqui dentro já. Tá tentando me derrubar a moto, mas não vai rolar, não. Já tô metendo bala aqui, véi. Não sei se essa bola aqui, ela protege ela ou não, mas eu vou tentar usar tudo que é arma que eu tenho, mano. Explosivo. Vou tentar explodir ele. Só não posso me explodir. Droga, droga. Não, 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 não. Ai, droga. Cair na moto não era uma boa opção. Não é nenhuma boa opção. Será que eu tenho que quebrar esse escudo aqui? Porque aparentemente o negócio aqui é um escudo, guys. Tá quebrado a base... Ai, caramba. Tentar quebrar aqui na base da RPG mesmo. Ai, ai. Parece que funcionou. Ué, será que eu quebrei o escudo? Isso daqui aparentemente é só um artefato mesmo, guys. Não é o Sonic de verdade. Então agora quebrei o escudo, acho que é só quebrar o artefato também, né? Aê, rapaz. Mais um artefato destruído com os oceanos. Você tá valendo? Eu vou te matar. Tá funcionando. Se ele não gostou, tá funcionando. Bom, a localização do último artefato, guys, é exatamente aqui, mano. No mesmo lugar que a gente encontrou o primeiro boneco, é a localização do último artefato. Só que agora aparentemente é no oceano. Essa vez você vai me enfrentar no oceano. Se você não está preparado, esse é o seu... Pô, eu não sei qual que é o equipamento necessário, mas eu tô pronto. Passei a noite estudando sobre Sonic Tapes. Não sei se isso aqui pode ser considerado um equipamento necessário, mas eu encontrei o jet ski. Bom, não encontrei nenhum artefato ainda pra destruir aqui, pessoal. Mas apareceu um negócio vermelho aqui do meu... Ah, legal. Tá legal. Pelo visto é o tubar... Eu já vi esse mod. É o tubarão do Sonic, guys. Nem que a vaga do Sonic.exe, Sonic Tapes, sei lá, mano. Não sei... Certefato que eu não sei destruir, não. Certefato que vai ser na base do tiro, mas, mano, eu acho que é mais fugir do que tentar destruir. Tá, priula, véi. O bicho vai me devorar assim, mano. Porra, pra... Não vai morrer. Dessa... Eu acho que agora entendi a parte do equipamento necessário. Não, não, onda, 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 onda. Não, não, não. Tá, priula. Nossa senhora. Tá, destruiu o meu jet ski. Melhor meter o pé. Não. Não, não, não. O bicho voltou. Ai, caramba. Nossa senhora, o Frank tá dentro da boca dele. Eita, priula. Ah, e ele vai ser devolvorado agora, de novo. É, guys. Eu acho que já era pro Frank, mano. Ah, não, véi. Missão cancelada. É, pessoal, não deu dessa vez. Mas vocês querem ver eu tentando destruir o Sonic Tapes no GTA. Deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta se vocês querem a continuação. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.